Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? E hoje vou mostrar pra vocês, pra você que usa muito o Google Chrome, essa dica é muito valiosa, vou ensinar você a fazer isso no seu Google Chrome, você vai ficar impressionado, o tanto de memória, o tanto de coisa ocupada que o Google Chrome tem no seu celular. Então se o celular tem pouca memória, já vai ajudar muito. Se o seu celular tem muita memória, vai ter mais ainda. Calma, vocês vão ver aqui, sigam esse passo a passo que vocês vão ficar impressionado. E eu vou ensinar tanto no Android quanto no iOS. Primeiro aqui ó, tá no seu Android, você vai entrar no seu Google Chrome. Tá aqui no seu Google Chrome, eu tô na minha loja integrada, é a loja que eu vendo meus produtos que eu testo aqui. Quem tiver interessado tem o link aí, já fiz aquele merchan. O que você tem que fazer? Pode ser de qualquer página, eu vou colocar aqui no Google normal, porque provavelmente tem a página que vai aparecer pra vocês logo de iniciar. Você vai aqui ó, nos botões aqui em cima, nos configurações ó. Ó, configurar. Você vai aqui na opção ó, configuração do site. Você vai em, olha isso, armazenamento. Pode ver os últimos sites que eu entrei, o tanto de cache que tem ó, de arquivos temporários que ficam ó. Quase 1 GB aqui ó, GearBest, quase 1 aqui, 128 MB, enfim. O seu vai estar diferente. Você clica aqui ó, limpar armazenamento do site. Olha o meu só. Essa ação limpará tudo, 2 GB de dados de armazenamento de sites. Cara, 2 GB é muita coisa. Provavelmente no seu, vai estar muito mais, porque faz tempo que eu não uso esse aparelho. Então, vai estar muito mais, ó. Você vai em, limpar, pronto. Então, você vai ali, clica e limpa, você vai ter o meu deu 2, o seu provavelmente vai dar mais. E você ganha tudo isso de memória no seu aparelho, beleza? Dica foda. Ó, se inscreve no canal, depois de uma dica dessa, vale a pena você se inscrever. Compartilha esse vídeo pra ajudar muita gente. Todo mundo tem aqueles amigos que não, que tá faltando memória. Pergunta. É, pergunta. Pergunta. Tem que erguer a mão. É, se eu limpar esse sketch aí, vai apagar a minha senha salva também, nesses sites ou não? Não, não. Só vai apagar se você, tem uma outra forma de fazer isso, que também é fácil, mas aí você vai forçar a parada e você vai armazenamento e vai limpar tudo. Aí sim, você vai ter que colocar a senha em login, em tudo que você colocou, em tudo que você usa. Mas caso contrário, isso aqui, não. Pelo menos não é pra limpar. Ah, se acontecer aí, ia ter alguma configuração no navegador de vocês, mas não é pra limpar não. Então já sabe, compartilha esse vídeo, vai ajudar muita gente, a gente já vai, valeu.